Um outro advogado foi morto após uma tentativa de assalto num bar localizado no Jardim Potiguar. Ô doutor, doutor, um advogado ou mesmo que seja um bacharel vai se prestar a colocar a vida em risco para roubar um bar no Jardim Potiguar em Vaza Grande. Qual é o que pode ter um bar no Jardim Potiguar? Qual que é o vinho que tem lá? Chapinha? Sangue de boá, passeio francês, aquele sangue de boi? Vai roubar o que num bar lá? Quem tem as informações, mais uma vez, é o porco. Fala, porco. As informações que chegaram para a polícia foi de uma testemunha que seria a proprietária de um bar no Jardim Potiguar aqui em Vaza Grande. Um homem entrou nesse bar solicitando créditos para o celular. Ele comprou o crédito quando ele estava saindo do bar, foi abordado por um rapaz que estava armado e anunciou um roubo. A partir daí, essa senhora, que é dona do bar, correu para os fundos porque o filho pequeno tinha acabado de acordar e logo em seguida ela ouviu vários disparos. Quando voltou à frente do bar, estava caído esse suposto bandido e o cliente tinha desaparecido. Identificado ele como Dimas César da Silva, de 28 anos, que na checagem da polícia constou várias passagens e a maioria delas pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo. O Dimas veio aqui para o pronto-socorro de Vaza Grande, ficou internado. Essa situação foi no final da manhã desta quarta-feira e logo em seguida que ele deu a entrada no pronto-socorro, passou por um procedimento, mas não resistiu e acabou morrendo. Mais um homicílio registrado em Vaza Grande nesta quarta-feira. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles. Vaza Grande nesta quarta-feira.